O terror dos modinhas Ela saiu junto com as amiga foi dar uma investida Comprar um biquini, um decote novo Saindo da loja, manda o zap, confirmou tudo de novo Que as malas estão prontas, que comece o jogo Chegou sexta-feira, tô relaxado em casa Enjuado na praia, curto o sol e só lazer Segunda a segunda eu tô pela gandaia Desce uma gelada, que o calçadão que vai ferver Esportes de chegou, só com mina que da hora Tão todas bem cheirosas, perfumada, anda na moda Procuro os avançados pra fazer o que nós gosta O grande é sempre Nike, chego com o pé na porta Vai no chão, jogando o bundão junto com as suas amiguinhas Que sensação, desceu do bairro nobre pra poder fazer marquinha Vai no chão, jogando o bundão junto com as suas amiguinhas Que sensação, desderrubo, solto o ponte Jureire tá muito bom Vai no chão, jogando o bundão junto com as suas amiguinhas Que sensação, desceu do bairro nobre pra poder fazer marquinha Vai no chão, jogando o bundão junto com as suas amiguinhas Que sensação, DJ ruivo, solto o ponte Jureire tá muito bom Ela saiu junto com as amigas, foi dar uma investida Comprar um biquíni, um decote novo Saindo da loja, manda o zap, confirmou tudo de novo Que as malas estão prontas, que comece o jogo Chegou sexta-feira, tô relaxado em casa Enjuado na praia, curto o sol e só lazer Segunda a segunda eu tô pela gandaia Desce uma gelada, que o calçadão que vai ferver Esportes de chegou, cinco mina que da hora Tão todas bem cheirosas, perfumada, anda na moda Procuro os avançados pra fazer o que nós gosta O grande é sempre Nike, chego com o pé na porta Vai no chão, jogando o bundão junto com as suas amiguinhas Que sensação, desceu do bairro nobre pra poder fazer marquinha Vai no chão, jogando o bundão junto com as suas amiguinhas Que sensação, DJ ruivo, solto o ponte Jureire tá muito bom Vai no chão, jogando o bundão junto com as suas amiguinhas Que sensação, desceu do bairro nobre pra poder fazer marquinha Vai no chão, jogando o bundão junto com as suas amiguinhas Que sensação, DJ ruivo, solto o ponte Jureire tá muito bom DJ ruivo, solto o ponte Jureire tá muito bom DJ ruivo, solto o ponte Jureire tá muito bom DJ ruivo, el fenomeno O terror dos modinhas Vai no chão, jogando o bundão junto com as suas amiguinhas Que sensação, DJ ruivo, solto o ponte Jureire tá muito bom